Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma torta com massa folhada de maçã. Então eu vou usar uma massa folhada e cinco maçãs. Duas latas de leite, da lata de leite condensada. Eu medi, gente. Uma xícara de chá de açúcar, uma lata de leite condensado, quatro colheres de amido de milho e três gemas. Uma xícara de chá de água. Gente, aqui eu tenho duas colheres de açúcar de confeiteiro e uma colher de açúcar de canela. Vou misturar para fazer o acabamento na nossa torta. Aqui na panela eu vou colocar o leite. Nós vamos fazer o creme da nossa massa folhada da torta de maçã. Gente, ó. O leite condensado. Vou rapar aqui com o fúio mesmo, ó. A gente vai misturar um pouquinho. Agora, ó. Vamos colocar a gema aqui para peneirar. Furar ela, ó. Vou misturar e acender o fogo. Gente, ó. Está querendo ferver, começando a ferver. Dissolvi o amido de milho na água. Vou colocar e vamos mexer. Porque agora tem que mexer sem parar para não queimar. Tem que engrotar. Gente, olha o ponto que ficou. Mexi sem parar. Agora eu desliguei o fogo. Vou ajeitar aqui. E vou cobrir com... Pode ser um saquinho plástico, gente. Para não criar aquela casquinha aqui nele, ó. A gente coloca um saquinho encostando. E vamos esperar esfriar nosso recheio. Gente, ó. Peguei o fundo da assadeira, que é removível. Coloquei aqui em cima da massa folhada. Vou cortar aqui. Ó. Vou cortar mais ou menos um dedo aqui, sobrando, ó. Tem que sobrar. Uma borda, ó. Vou pegar esse pedaço. E a gente vai emendar de cá. Porque ela não dá inteira. Vou tirar aqui. E vamos emendar esse pedaço aqui, ó. Meio atrapalhada, mas vai dar certo, gente. Ó. Vamos colocar mais para cá um pouquinho. Vai faltar um pedacinho de lá, mas a gente faz outra emenda. Ó. Deixei uma beirada sobrando. Agora eu vou tirar. Aqui. Colocar. Aqui no fundo. E a gente vai colocar a massa na assadeira. Eu vou pegar a massa e já mostro para vocês. Gente, ó. A massa sobrou um pouquinho. Porque se não, eu coloco o recheio e ele vaza tudo. Agora eu vou cortar uma tira e completar. E já mostro para vocês. Gente, agora, ó. A gente vai pegar uma tira inteira para colocar em cima da assadeira. Mais ou menos, uns três dedos, ó. Cortar até aqui que eu acho que dá, ó. Gente, ó. Estou colando. A outra parte está ficando embaixo, ó. A gente vai colocar a massa aqui em volta. Para não vazar nosso recheio. E vamos espremer, ó. Gente, ó. Fez com o dedo umas voltinhas na massa. Tem lugar que ela está soltando. Agora eu vou dar uma furadinha de leve. Sem furar muito forte. E vou levar para assar. Ó, gente. Fiz os furos aqui. Vou levar o forno a 180 graus. Gente, agora as maçãs a gente vai cortar em meia lua, ó. Aí, vou tirar o miolinho dela aqui, ó. Vou partir no meio, gente. Fica mais fácil, ó. Aí, a gente vem e tira o miolo. Aí, como eu não tenho prática na tábua, vou cortar assim na mão, ó. É o jeito que eu aprendi a trabalhar. Aí, vou cortar, ó. Mais ou menos dessa grossura. Não pode ser muito fininha. Coloquei uma panela aqui no fogo. Vou colocar a água. O açúcar. E vou esperar ferver. Vou mexer até o açúcar dissolver. E vou esperar ferver. Ó, começou a ferver. A gente vai colocar a maçã. Fatiada. Olha, a nossa maçã já deu uma cozinhada. Já desliguei o fogo. E vou esperar esfriar. Ó, nossa massa assou em 35 minutos. Olha como ficou linda, gente. Gente, ó. A massa tá fria. O creme tá frio. Agora, vou colocar o creme. E já mostro pra vocês. Já acertei o creme. Já estou colocando a maçã. E já mostro pra vocês. Gente, ó. Coloquei toda a maçã. Fiz até uma rosa. Olha que linda que ficou. Agora, eu vou levar pra gelar. Gente, agora aqui, ó. Nós vamos decorar com açúcar e a canela. E já mostro pra vocês. Gente, olha que linda ficou a minha torta. Agora, eu vou levar na geladeira. Mais ou menos umas duas horas e esperar gelar. Gente, olha. Já gelou a minha torta. E decorei com cereja. Vamos ver como ficou? A maçã levanta, gente. Mas vamos cortar aqui, ó. Olha que delícia. Cortar um pedaço maior. Porque é maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão adorar, gente. Olha. Olha que delícia, gente. Olha. Ela ficou maravilhosa, gente. Olha. Agora eu vou experimentar, né? Olha. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.